E a tradicional campanha do Dia das Mães da Câmara de Dirigentes Logistas, Lajeado, CDL, está de volta repleta de vales compras. A promoção inicia no dia 20 de abril com a distribuição das seladinhas e vai presentear os sorteados com R$ 8 mil em vales compras. No total, 10 pessoas serão contempladas, seis receberão vales compras no valor de R$ 1 mil das lojas Sempre Moda, Casa Bertoce, Joalheria Lens, Calçados Colombo, Lojas Dúlios e Lojas Sertel. Outros quatro consumidores vão ganhar vales no valor de R$ 500 para compras no supermercado STR e Atacado Contini. Participam da promoção 110 empresas do varejo dos setores de confecções, óticas, farmácias, calçados, supermercados e materiais de construção. A cada compra no valor de R$ 50 ou superior, o cliente terá direito a uma seladinha. O cadastro deve ser feito através do site cdl-lageado.com.br entre 20 de abril e 12 de maio. O sorteio dos prêmios ocorre no dia 13 de maio, às duas da tarde, na sede da CDL Lajeado, na João Batista de Melo 361, na sala 101B. E aí E aí